Eu não descanso nem durante o som Eu não consigo nunca ir mais dormir E onde quer que eu vá em qualquer lugar Eu lá estou na piscina São sete garotas vaqueirando o dia inteiro Chega no trabalho, no carro ou no banheiro São sete garotas vivendo a confusão Mas eu já tenho uma pequena que eu vou te contar Ela é mesmo um historique com ela que eu quero ficar Mas o meu trono morre de silêncio Quando sente em mim o cheiro de um outro perfume E ela chora e diz que vai embora Agora... Ah, 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 ah Ah, ah, ah! Minha namorada tá linda. Tem um dono. Querida. Eu tô falando, eu já tenho uma pequena que eu vou te contar. Que caia a terra em topo do meu filho. Se deu mal, vai louvar. É meu. Fala de louva, meu. É meu. Mas é matão. A gente não é um cúmulo. Põe-me embora. Vou encontrar a Marilu. Pra cá, querendo a Marilu, você deve estar assistindo fotos de mim. É mesmo? Quase. Ó, faz brincadeira aí. Eu sei que eu aborreci ninguém, não. Não. Valeu. Não, tranquilo. Valeu. Volta aí, seu lugar que vem. Tó que tu canta a minha música. Eu canto. Então eu canto pra você. Mas você deixou eu cantar a música. Ah, pô, tu canta mal pra caralho. Vai casar? Vai ter o marido, não, hein. Dói pra caralho. Tá entendendo? Não, não trai ele, não. Se ele quer ir com fogo, a gente trabalha pra caralho. Vai lá com fogo. Tá entendendo? E dói pra caralho. Mas ele me dá atenção. A atenção. A boca, a atenção. Eu também... Mas não foi. O que vem com você aqui se manifestando? Boa noite, puta e a... Boa noite. Chegue. Qual a tua palante? Boa noite, dona morte. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.